Boa tarde pessoal, me chamo Mari Leice, sou artesã. Vim aqui aproveitar hoje para ensinar vocês a fazer um lindo peso de porta com flor de fuxico. Aproveitando o que temos em casa para enfeitar a nossa casa nessa quarentena. Pegamos uma perna de calça jeans, que todo mundo tem uma calça jeans velha em casa. Ou qualquer outro tecido ou vestido que tiver, podemos estar fazendo também. Aqui tem 30 centímetros, cortei uma perna de calça, você pode ver, 30 centímetros. E vamos dobrar o fundo para alinhavar. Alinhavar para quem não tem máquina. Quem tem máquina pode estar costurando na máquina. A gente dobra assim e vai alinhavando, tá? Bem apertadinho, não pode ser muito frouxo. Na hora de colocar areia, pode vazar e rasgar. Fazemos isso até o final da nossa peça dobradinha. Já tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês como fica. Olha, um saquinho fechadinho. A gente põe a areia dentro dele. Podemos colocar um saco de supermercado também, tá? Aproveitando os saquinhos que a gente tem em casa. Aproveitamos também a areia, se tiver no fundo do quintal ou compra também. No momento, temos que aproveitar o que tem em casa, porque não podemos sair. Pode ser pedra também, tá? Não precisa ser somente areia. A gente faz uma trouxinha assim. Arruma bem para ele moldar, tá? Ficar bem moldadinho. Aí, a gente pega o próprio tecido do jeans também, que a gente corta um pedaço. E faz um nozinho nele. Para formar a trouxinha. Fica uma trouxinha, tá? Podemos enfeitar ela com uma flor de fuchico. E podemos fazer... A gente pega aqui, ó, um redondinho, que a gente faz com um copo e corta. Dobramos ao meio. Depois, dobramos mais uma vez. Pegamos e alinhavamos. Para a gente montar a pétala da nossa florzinha de fuchico. Com esse pedaço, você corta seis rodinhas do mesmo tamanho para fazer a flor. Vai dar seis pétalas de fuchico. Tá? Tem mais uma pronta aqui já também. Unimos uma na outra. E vamos montando a nossa florzinha. Amarramos. Já temos duas pétalas. Tem uma pronta aqui para mostrar para vocês como fica. As seis florzinhas. Fazemos o miolo. O miolo você pode fazer com um botão que você tiver em casa. Se não tiver um botão velho, um enfeitezinho. Podemos fazer também do próprio tecido. Cortamos a mesma rodelinha de um tecido redondo. Com o próprio copo. Colocamos um algodãozinho ou um feltrozinho que tiver em casa. E alinhavamos em volta dele todinho. Para formarmos o nosso miolinho. Vamos fazer aqui até o final. Já vamos fechando ele. Fazemos assim. Vira uma bolinha para fazer o miolinho. Estamos aqui pronto com ele o miolinho. Pegamos o nosso saquinho de fuchiquinho de areia. Colocamos aqui e costuramos ele bem aqui. Fica bem harmonioso, bem bonito. Ó. O nosso saquinho de peso de porta com calçadinhas de areia. Espero que vocês gostem. Um bom peso de porta para enfeitar a sua casa. Também podemos fazer ele como quadradinho. Podemos aproveitar também qualquer tecido que tem em casa, costuramos ele e enchemos de areia. E aqui alinhavamos também para fechar. Pode ver como temos várias estampas. Então, é qualquer tecido, qualquer estampa que você tiver na sua casa, você aproveita para fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa tarde a todos e uma boa quarentena. Uma realização, fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul.